Olha só pessoal, que tal isso ai aqui? Olha só que bonito! Filhete Boni e miolo de alcatra Pãozinho de alho Cunhata... Quem vai assar é o Júnior Tá assado Tá assado Coraçãozinho Pãozinho de alho Pãozinho de alho, tá bom demais Tá chique, bacanizado As irmãs feias ali Tem uns aperitivos aqui Só louro A mesa tá preparada pro Almoço de Natal Que a mãe tá fazendo Ela só tira essa louça aqui Só no Natal, olha que lindo Até as orquideazinhas Tá muito top, daqui a pouco Vamos tirar com as comidas aí Bonito hein Aqui é a foto da mesa Da diretoria É que criança é uma periquita Tá comendo estranho Aqui é a foto Aqui é da mesa principal Minha mãe só põe no Natal Essas louças dela Esse copo aqui é do casamento dela Deus do livre quebrar um copo desse ai É enforcado aqui Tá muito bonito os detalhes aqui A fogaré A vareira tá lá A sua carne A ginésia pra colocar a carne aqui Muito top Ela pediu pra registrar aqui Tá registrando Vamos lá dentro ver o que tá saindo lá Aqui é a mesa das crianças Nossa Coisa mais linda né Carla Que lindo Nossa Linda, linda A gente já ia falar que a mesa das crianças Falei Nada a ver Aqui Aqui é a foto da mesa da diretoria Desse criança É que criança é uma periquita Tá comendo estranho Isso aqui é a foto Aqui é da mesa principal Minha mãe só põe no Natal Minha mãe só põe no Natal Essas louças dela Esse copo aqui é do casamento dela Meu Deus do livre quebrar um copo desse ai É enforcado aqui É muito bonito o detalhe aqui A fogaré A vareira tá lá A carne Muito top Pra pedir pra registrar aqui Tá registrando Vamos lá dentro ver o que tá saindo lá Aqui é a mesa das crianças Aqui é a mesa das crianças Aqui é a mesa das crianças Nada a ver Agora aqui já tá tudo arrumadinho Está chegando as comidas ali Saladinha Chega filho Chega Aqui tem um arrozinho Uma farofa caprichada Uva pastas que não podia faltar Ó Maionese Vamos ver as carnes lá agora Como é que tá a carne aí cunhado? Deixa eu filmar aqui Estamos filmando aqui, tá? Deixa eu ver Só o olho, hein? Ó Carne qualificada né Gênera? Boa da hora Aqui Top hein Tem mais aqui Tem mais aqui Top demais, né? É Boa então não Oi Tá mais calminho Ai bacinho Gente Tá mais calminho Tá mais calminho Tá mais calminho Tá mais calminho Aqui é a mesa das crianças Meu amor Meu amor Que mesa das crianças Hã? Por que é que? Ah, eles falaram que era a mesa das crianças É a mesa das jovens Ah, então mudou né Peraí Peraí Eu tirei Peraí Peraí Pode sentar Maria Eu tirei foto Peraí 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 Pena cacuminha Jala Peraí Mamãe Mãe, tá feliz? Normal né Porque vai sair Peraí Peraí Tão cansada né Peraí 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 Tem maionese ali, ó. Eu vou servir a cissa lá, tá, gente? Eu vou servir a cissa. Eu vou servir a Ju. Eu vou pôr a comidinha da Ju. Juju, quer que eu me faça teu pratinho? Saudade, hein? Porque tem um pouco de ser a rosa que pode comer. É a rosa de... Isso é a rosa de pereta. É a rosa grega, gente. Nossa, tá rosa de pereta. É a rosa grega, né? Assim. Percebe que tem um pouco de ser. Isso é de que tem um pouco. É, é a rosa grega e doce, porque tem uma pasta, né? É, sim. Você gosta de uma pasta, né? Ah, tem um pouco? Não, é que se você me deslada, eu vou comer um pouco de ser. Deixa eu ser desse. A bomba eu como, pra ver se a gente tem. O que é que você vai comer? Alfasca com a... Vai pra carne, viu, gente? Porque o bichinho era pequeno. Nossa, essa história é... Essa história é relíquia da família, né? Todo mundo conhece. Você gosta desse arroz? É, faz um prato com a torre. Não gosto, não. Nossa, aqui é os bolos. Olha só delícia. Isso aqui de ameixa. Tudo comprado no panificador e eles falam que foi eles que fizeram. Com as embalagens aí de panificador. Eles compram, daí vem enganar a mãe e diz, ó, nossa, olha o que eu fiz, que ficou lindo. Tudo comprado. Qual que você fez, Vanessa? Eu fiz o bolo. Esse grande, hein? Meu, pai do céu. Que gigante. Essa camada de morango. De fruta? Não, ele é de sensação e creme belga. Que delícia. Eu não levo isso daí. Eu não levo isso daí.